Santa Maria Goretti Maria Teresa Goretti nasceu na cidade de Corinaldo, província de Ancona, Itália, no dia 16 de outubro de 1890. Maria Goretti era a terceira filha de Luigi Goretti e Assunta Carline. Quando tinha seis anos, sua família tornou-se tão pobre que foram forçados a deixar sua casa e trabalhar para outros fazendeiros. Em 1899, mudaram-se para a fazenda Le Ferrier, em Lásio. Nesse local, compartilhavam a moradia com outra família, a família Serenelle. Não passou muito tempo, o pai de Maria contraiu malária e morreu. Enquanto seus irmãos, mãe e irmãs mais velhas, trabalhavam nos campos, Maria cozinhava, limpava a casa e cuidava de sua irmã menor. Era uma vida de muito trabalho, mas de fé e de profundo amor a Deus. No dia 5 de julho de 1902, Alessandro, um dos filhos da família Serenelle, então com 20 anos, encontrou Maria Goretti costurando sozinha em casa. Ele entrou na casa e com uma faca a ameaçou de morte se ela não fizesse o que ele mandasse. Maria Goretti recusou e ajoelhou-se, dizendo que isso seria um pecado mortal. Ela, desesperadamente, lutou para evitar o estupro e gritava que preferia morrer antes que pecar. Furioso, Alessandro a apunhalou 11 vezes. Ferida, Maria tentou alcançar a porta, mas ele a agarrou e deu mais três punhaladas antes de fugir. Quando o pai de Alessandro e a sua mãe chegaram, encontraram Maria desmaiada em meio ao sangue. Levaram-na para atendimento médico na cidade de Netuno, mas os ferimentos eram muito graves. No dia seguinte, Maria recobrou os sentidos e perdoou seu agressor. Morreu poucas horas depois. O martírio desta adolescente de apenas 12 anos foi a causa da conversão do jovem assassino. Santa Maria Goretti manteve-se pura e santa por amor a Deus. Santa Maria Goretti, rogai por nós! Santa Maria Goretti, rogai por nós!